Ah, está filmando. Se a gente está vendo, como vim hoje aqui, e tem um sistema de novo acusado com o mestre de capoeira, e para a capoeira, a gente tem que dizer que a gente não quer. Tem que manter as tradições, preservar tudo aquilo que foi deixado pelos nossos antecessores, que são os mais velhos da partida, mestre e gás, companhia desse fundo. Então a gente não pode ser desonesto aqui. Se a gente traz esse segmento cultural, esse legado, é importante que a gente mantenha isso vivo, através da humanidade, do entendimento, do dia a dia, do aluno. O que botar no papel, qualquer um é dele. Será que vai absorver? Na pirataria? É, acabou. E queimou, como é que vai ser agora? Participando diretamente, mantendo em cima do dia a dia, aí você vai absorvendo. Claro, você não absorve tudo na mesma hora, mas é a refeição, é o dia a dia, é o experimentar, é a vivência. A vivência é experimentar, é o dia. Ali no seu mestre, sentado, ouvindo, aprendendo com ele. Você não vai aprender papel não. Eu acredito muito na internet. A internet tem coisa boa? Tem. Mas tem muita coisa que estraga. A internet, ela traz informação. A internet não traz conhecimento. pelo menos de pessoas que tem envolvimento de minha irmã, né? Pira, faz então sim. Mas por que ele tá fazendo aquilo ali? Por que ele tá fazendo aquilo ali? Eu sigo uma linha, que foi deixando pra gente pelo Mestre Cáticos e de países antigos. Então, por que eu vou sair disso? Eu tenho uma escola, eu tenho um seguimento. Eu tenho que seguir isso aí e passar para o meu aluno do mesmo jeito que me foi passado. Uma questão de honestidade e coerência dentro daquilo que eu aprendi. E tudo o que a gente passa por conta de aluno, isso aqui for mestre Zé Branco ensinou, isso aqui for mestre comigo, ensinou. Isso aqui que Deus eu tenho em um lugar também, com o mestre Zé que passou, ensinou. Então é assim que a gente tem que trabalhar. Não é um papel que vai ser para a gente, o que a gente tem que fazer ou não. Então, é assim, a gente que está na liderança, nós temos a obrigação de formar líderes, novos líderes, porque seguidores nós já somos. Então, os alunos que vão chegando agora, procuram estar sempre atentos ao que o mestre Zé, e que sejam seguidores hoje, porque vocês são futuro, são a liderança para amanhã. Amanhã, muitos nós vamos passar. e vocês vão ficar. E para que vocês fiquem, tenham que entender que a capoeira, ela foi criada com uma luta de liberdade, para lutar contra as opressões. E no mundo tem muita opressão, isso não vai acabar. Então, a gente vai ficar sempre, e defender a nós mesmos, da maneira correta, que é, com ancestralidade, sempre nos regendo. Tá bom, Deus? É, por isso que a gente vai ficar falando aqui, eu vou falar que ele vai ter mais. Obrigado. Agora, o cara vazio, tem nada na mente, só que é bem aliado, que ele colocou lá, o cara é peste. Aí, o regime está bem, mas tem um regime de cultura, mas não tem isso, tem que falar da vida da cultura, senão, não tem que ver a situação não. Aí, a capoeira está com tudo isso, mas, se ninguém matar ela, que ele não vai chegar, que não fala o nome dele, daí vai dar para você. E eu, muito pior, porque eu estou segurando a barra até agora, né, graças a Deus, eu vou segurar, com a sua intervenção. É... É não? O que eu estou segurando? O que eu estou segurando? Aqui, eu tenho quatro meses que eu faço aqui, e lá de 21 anos. O céu aqui já tem uma parte de novo, tudo lá no trabalho dele, no trabalho dele, em Raul Sul, o trabalho dele nunca é metido. Um quarto de lá, 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 um quarto de lá. E depois ele foi lá para uma cozinha lá, por 30, 40 anos. Ele nunca tinha uma educação na Terra. Mas tudo tem que ser ativo no fim. Aí tem uma presa política, uma presa política, uma presa política, uma presa política. Uma presa política, uma presa política, uma presa política, uma presa política, uma presa política. Mas é um país rico que a gente tem aqui, tudo é humanismo. Você vai no assunto assim, chega lá, no assunto ele não vai lá. A calha de um lago, um litro de um, você vai ali. Aí ele fica na casa dele, ele falou assim, não, mas ele pega o saco, que foi dramático. Aí parece que ela tá comendo carros, tudo, 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 tudo. Não, 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 não. Por isso ele tem que ser a dor. É a dor, é a dor, é a dor, é a dor. Então, é a dor. É a dor, é a dor. Como é o meu dinheiro que eu tenho aqui, porque esse coração não foi a dor, o carro é a dor, é a dor, é a dor, é a dor, é a dor. Hoje eu vou lá, aqui, uma comandade no mercado, tem uma coisa, não sei se você pode chamar para mim, e vem ele, sentado e ir para ele. Aí vem o senado para ele pegando o fio do poço e colocando o carro para lá. Depois é, eu falei, não, porque que tem nada que tá comendo lá, porque tem nada aqui, tudo ali. Aí para aí a infância, agora vamos trabalhar para pegar os carrinhos, fica a garrafa correntadinha. Aí você vai lá o congresso, aí vai arrumar, sai, entra no mercado, faz a compra. O mercado é a mesa, o mercado é a três lindas, dois andares, então é uma caída para ela. Como se for, hoje a gente vai ir ali, vai ir até você chegar comigo. Aí a gente vai falar isso, eu estou ali, quem tinha isso? Eu tinha que ir no lugar do mundo. Eu ia assim, caramba, o Brasil estava lá. Como é assim, os sondambandos? Todos os sondambandos? E eu fiquei, aprendi muito com eles, eles lidaram comigo na doméstia, os sondambandos, os sondambandos, os sondambandos, porque pelo menos na França, lá de África, os sondambandos, lá não tem comentário nenhum, se fala, se você dá aula, eles não querem pegar ninguém, mas eles compõem a gente com oito, olha assim, presta atenção, tudo que você faz, eles compõem. O meu irmão, o cara me dizia, eu falei, caramba, vai ser muito dessa aula, porque eu sabia dos caras que eu não sabia. Foi bem fácil. Ela lá todo mundo gostou, o meu irmão, daí a Pratina, a companheira dele deu a introdução, depois a Pratina deu uma hora, e ela falou, é muita informação, eu já estou sabendo mais. é muita informação. Daí eu fiquei assim, caramba, aí dos caras mais, com um nível mais alto, nós trabalhamos no Ministério da Flamengo, daí eu disse, ah, lá nos Flamengo tem, só pode, eu tenho um presente para tirar, parece que é uma camiseta, assim, você não tem um presente para tirar, sabe, uma companhia do Ministério da Flamengo, a Sunil descoce a sair e a pessoa que está com dobrado? Quando a gente faz isso, o que tem que fazer para e ter isso? A gente fica lá e quando chegava e ela sabia, sabe, uma empresa faouve grande, não a das que fazer para eu etc. Ah, eu vou emchei um papel assim, ela ensinando, assim, ela disse então assim, ele falou assim, todos os caras, só responsáveis do Claro do Capitura, ele tornando a alma, e o Ch nebenan Dhum. Aí eu falei, eu falei, eu papel quando sou para eles, chega para um botão para cima, se eu divulgue o led, professor dos caras dethropee, tudo ele deve ser responsável, só tem muitos decosta, Como é que só eu cheguei a primeira vez e o cara subiu tantas sabedinhas, que falava como disse que era o Ministério Público, né? É, mas o Ministério não ia se separar, né? Você entendeu? E aí, quando eu vi o computador, já estava lá, já passei direto, já estava até reconhecendo assim. Então, fiquei muito feliz nesse livro, já atratindo também com os alunos do livro, e a capoeira faz isso com a gente, e a gente faz isso com o mínimo para a capoeira treinar. A gente não troca a gente, a capoeira tem que levar a sério e ter obrigação com ela, porque ela direciona a brincadeira. Se tiver um mestre que sabe que não vai soltar muito, quando o mestre chama a atenção do aluno, ele põe o pescoço do aluno. Entendeu? Quando eu fui ali para a capoeira, ele dizia, pode deixar de fazer a prenda, para deixar de dar. Mas quando o pai puxa a orelha e dizia, olha como ele está com o cabeça aqui. Esse mestre chama esse amigo, que é o contrário. Entendeu? Ele não ficou alviz, coisa do aluno. Corrija o amigo, esse é o aluno que fica. É a mesma coisa do pai, viu? Eu fico com a função e ele fala, ah, esse pai aí está fora. Então, o assunto é esse. E então, eu quero começar a ir dar alguma coisa sobre o Brasil, sobre a finança de polêmica. O que eu queria dizer é agradecer pelo ensinamento do Senhor em Deus, de me caminhar, pelo apelamento da galera aqui, para receber aqui, sempre em casa, e agradecer muita capoeira, porque se não fosse ela, não me daria esse patamar muito hoje. Deu muito que pagar de volta. E isso, continue treinando e acreditando, desde pela nossa cultura, nossa cultura é muito forte. E quanto mais você aprender, ter mais conhecimento, você vai poder representar ela um dia. Então, você acreditar na nossa arte e na nossa cultura. Obrigado. T. T. Obrigado. E aí eu cheguei na casa dele, e a mulher dele já tem que olhar, e ela pegou uma camela assim. Aí eu pensei que a camela não ia encher comigo, e a camela não pôs tirando o carro. E aí eu pensei, você não vai sair de teste armouro? Puxa, você não vai fazer tudo. E aí, como ela tem uma buchechona pegando, aí eu falei, eu vou colocar ela com o buchechuda, e aí o buchechuda põe um buchechuda. Aí eu guardei, e eu vou mandar a mão pra senhora. Eu não sei que é. Aí você irá conseguir. Aí a senhora vai mandar a mão pra senhora. Era cunhado de vinho, todo aquele que gostou do país, que eu falei, que ela disse que tinha essa busca, que tinha coisa, que não faz não. Aí eu falei, Chiquinha, vai pro João, vozinha vai pro Mandéia, mestrado acabou, xexuda pra daçar a raça. E aí ela falou, não, 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 não. Não pode não, mas ela não tem condições de agrar, ela deixa até a raça, eu sei que o mestrado não sofre por causa dele, mostra dela, a pessoa, ela pode aquele jeito que ela trabalha na cozinha aqui, ela tá lá. Então a gente vê essas coisas, a gente sente que o senhor, o cara, que merece ser isso, o filho dele, não é brincadeira não, o cara. O cara, o que aconteceu com este agulho lá, o filho dele, lá, ou ele na mão, porque o erro não foi do mestrado, ou ele foi do outro lado, mas o cara, você é um milagre. Aí, gozou, não, ele fica no senhor, o cara, é meu, a minha, a minha, a minha, a minha, a minha, a minha, a minha. Mas aconteceu, e a gente chegou, ele me falou, ele não queria mais, não é aquilo que nós estamos no sul, o senhor tem que se abastejar nessa situação. E aí eu fiquei com uma pedra de compartilhamento. O Itália tem que botar uma solução. Aí eu consegui dar uma solução. Está melhor, mas está novo para todo mundo. E isso é que é legal. Nem pensei no outro jeito. Quando terminou, terminou a mulher. Estou muito descalado. E aí pensaram que não tem que dar uma coisa sobre isso. Só um grato de cerveja. A palavra certa é grato da outra. Eu conheci o senhor na época, né? Não sei, agora é o senhor também. Eu conheci o mestre primeiro na plaza dos cadernos. Eu comecei de me bater, me bater, eu não comecei a outra. Eu não comecei a outra. O mestre, cuidado, tem que passar de telefone. Obrigado, tem que passar de telefone. 14 minutos. 14 minutos. E sobre a capoeira. Às vezes a pessoa fala assim. Capoeira. Capoeira é uma coisa muito boa. Capoeira tão gostosa, que hoje o tabueira eu queira para ela. Também eu tenho. Eu tenho. Eu estou preparado. Pode variar que ele está azul nele, tá? Vai na praça toda. Vai na capoeira, assim. Vai na capoeira, assim. Vai na capoeira, assim. Às vezes o povo tem, escutam o que dizia eles. Eu amo a capoeira do coração. Gosto de montar a minha capoeira, a capoeira. Gente, eu gosto muito. Mas a gente, eu não dá assim. Eu escudei ela e a capoeira. Não, eu não sei. Não, eu escudei a capoeira e a música. Porque eu, como a capoeira, gosto muito dela. Bravo. É estranho. Eu, como a capoeira, gosto muito dela. Eu, como a capoeira, gosto muito dela. E sem a capoeira, eu não gosto. A capoeira tem muito grande ela. O meu bezerbaldinho já sabe que eu estou nessa academia. É que eu estou tentando comprar para ela, mas eu quero subir aqui. O que é que eu quero fazer? Então, eu não tenho que trabalhar. E eu não tenho que trabalhar. E é aí, cara. A capoeira tem que traga o meu departamento dela. E ela quem fez... Eu queria dar a capoeira também. Na época, eu perco. Eu não queria sair na rua. Minha mãe que fez o seu atleta, e minha mãe estava com o resto. E ela quem fez. Eu já fiz uma criança, eu falei, eu trev multimedas. Eu não tenho que fazer alguns caminhos mesmo. Eu não tenho que fazer. Eu tremei. E teve uma época, eu vendei meu carnavalho, vendei meu tubo e eu tive uma poeira. E se eu vendei, no caso de outros caras, vocês que vêm aqui amanhã, falou, você não vai vender nada de uma poeira não, e eu só vai voltar da aula. Aí fez ele pegar o dinheiro na poeira, você vai dizer que ele me pagou. Não, eu não vendei nada de uma poeira, de nada, 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 nada. Então, ela pode subir. Então, ela me ajudou muito para dar uma poeira. Então, eu só tenho para dar o vestido de baixo e todo. Não quero roubar mais o queijo, agora eu vou preservar mais o queijo. Eu vejo a hora, às vezes, eu vejo a hora inteira. Eu penso que ele tem até raiva quando ele tem o queijo. Mas o queijo é só para comer, né? Obrigado. 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 A gente vai perguntar por qu 바� Será que Deus pagou a passar? Vamos acompanhar. Não, não sabia que o homem dormiu. É isso aí! Não, não sabia que o homem dormiu! Não, não sabia que o homem dormiu! Isso aí não, senhor! Hum? Isso aí não!